Vamos acionar o Fred Silveira, que está lá em Aruanã, está acompanhando o corpo de bombeiros e a marinha estão fazendo buscas por um homem que está desaparecido no rio Araguaia depois que aconteceu um acidente, uma abatida, uma colisão envolvendo aí duas canoas. Fred, boa tarde pra você. As buscas estão concentradas em que região? Boa tarde, Oluares. Boa tarde pra você que nos acompanha. Buscas que começaram ontem, logo depois que os bombeiros foram acionados por volta de 8 horas da noite. Elas foram encerradas já um pouco mais tarde, hoje de manhã foram retomadas. Essas buscas, Oluares, elas iniciaram no local do acidente. O pessoal faz uma espécie de varredura, colhendo ali todo o espaço onde esse acidente aconteceu. O capitão Marra está aqui ao meu lado e ele vai explicar melhor. Porque nesse momento, né, capitão, essas buscas são suspensas, até por uma questão de segurança da equipe, eles não podem ficar muito tempo, principalmente os mergulhadores. Como está sendo feito esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Oluares. Boa tarde, espectadores do TV Record. As nossas buscas, como bem disse o Fred Silveira, iniciaram-se ontem à noite ainda pela superfície. Nós tivemos embarcações fazendo a busca pela superfície. Tivemos também drone com sensor térmico fazendo a varredura aqui na região, próximo ao Aruanã. Hoje, pela manhã, iniciamos as buscas com equipes de mergulhadores, que iniciaram-se no ponto da colisão das embarcações, logo acima da Praia do Cavalo. E elas foram descendo, realizando a varredura pelo fundo, até próximo aqui ao porto. Então, os mergulhadores, eles têm um tempo máximo que eles podem ficar em profundidade, devido à troca gasosa e diversas lesões que ele pode ter. Se eles excederem esse limite, eles têm que fazer essa pausa para poder, posteriormente, continuar nessas buscas. Agora, capitão, a gente percebeu ontem à noite mesmo, a nossa equipe estava aqui acompanhando, que um trabalho de varredura é feito, todo esse perímetro que vem da Praia do Cavalo até esse porto principal. A partir de agora, à tarde, como que esse trabalho vai ser feito? Ele vai descer o rio também? Fred, as ocorrências envolvendo possíveis afogamentos, que é uma hipótese que a gente está trabalhando, elas não têm uma regra definida. Elas podem muito bem, por exemplo, há pessoas que se afogam em determinado ponto, as pessoas acreditam que, por conta do leito do rio, do canal do rio, vai encontrar o corpo distante e, às vezes, ela está próxima, como, às vezes, acredita-se que ela está próxima e ela vai estar bem distante, quilômetros abaixo do rio. Então, não tem uma regra. A gente quer fazer o serviço bem feito aqui na região primeiro, antes de iniciar a descida seguindo o canal do rio. Agora, capitão, qual que é a maior dificuldade? Porque a gente está falando de um rio como o Araguaia, que é um rio de águas turvas, escuras, volumoso e muito grande, tanto em extensão como também em largura. Qual que é a maior dificuldade hoje de um trabalho como esse, dessas buscas por esse barqueiro? Bom, se eu tivesse realmente que definir qual a maior dificuldade, Fredão, eu diria que seria a baixa visibilidade. O rio Araguaia, ele possui essa água turva, que um palmo à frente ali do rosto da pessoa já não é possível enxergar mais nada. Então, o trabalho é tateando ali o fundo, as equipes vão mergulhando, tateando, varrendo todo o fundo em busca desse corpo. Oloares, o capitão Marra está te ouvindo, ele está com o retorno aqui. A gente tem um pequeno delay, que é muito natural, mas ele está te ouvindo. Se você quiser fazer qualquer pergunta, fique à vontade, Oloares. Obrigado, Fred. Capitão, boa tarde. Eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre esse acidente e até como forma da gente prevenir, né? Porque à noite, como não tem iluminação, né? É difícil. As embarcações, nem sempre todas têm ali uma lanterna, uma iluminação. Qual que é o risco e orientação num caso desse aí, capitão? Boa tarde, Oloares, novamente. Oloares, é o seguinte. O corpo de bombeiros, ele orienta que as pessoas evitem ao máximo transitar com embarcações no período noturno. A baixa visibilidade, certamente, é um risco exponencial para acidentes nesse período. Então, se você vem para o Araguaia, vem curtir a praia, programe-se, programe o seu retorno para poder deslocar para a sua casa em segurança, enquanto houver luz do sol ainda. Caso isso não seja possível, em casos de extrema necessidade, se for utilizar a embarcação quando não houver mais visibilidade, obviamente, a gente recomenda uma boa lanterna, um silibim adequado. A embarcação, ela tem que estar sinalizada, conforme as normas da Marinha preconizam, para evitar esse tipo de acidente. Agora, nesse caso aí, as embarcações eram de particulares ou de canoeiros, pessoas que prestam serviço aí às margens do Araguaia? Excelente pergunta, Olares. Os canoeiros aqui na região, eles fazem esse transporte bastante intenso nesse período. Normalmente, essa temporada de férias é o período que eles conseguem fazer mais dinheiro. Então, por conta disso, eles fazem esse trânsito muito intenso, às vezes, excedem esse horário para realizar esse tipo de transporte. Essas embarcações, elas eram dessas pessoas que estavam fazendo essa travessia e, infelizmente, vieram colidir entre si. Capitão, é muito importante também, Olares, até aproveitando aqui a presença do capitão, nós falarmos sobre o uso correto do colete salva-vidas, né? Porque muitas pessoas acham que é qualquer colete, que é só vestir sem fazer a amarração correta. Isso também conta muito no eventual acidente para o salvamento dessas pessoas. Perfeitamente. O uso do colete salva-vidas, ele tem que ser adequado ao tamanho e ao peso da pessoa. Então, a pessoa não pode simplesmente pegar qualquer colete e colocar ali e achar que está segura. Ela não está segura. Então, se você vai realizar uma travessia com um dos barqueiros, que são excelentes profissionais via de regra, você peça para que ele espere, não comece a utilizar a embarcação, a navegar pelo rio, enquanto você não tiver fechado corretamente esse colete salva-vidas, que deve ter o tamanho e o porte adequado ao seu corpo, deve ser homologado pela Marinha do Brasil. E aí, depois de realizar o fechamento adequado, para que ele não se abra em caso de eventual acidente, que você seja lançado na água, então você estará seguro e poderá fazer essa travessia em segurança. Ô, Loares, eu quero até aproveitar aqui, agradecendo ao capitão Mar e a todo o corpo de bombeiros, e exaltando mais uma vez o trabalho desses caras aqui, porque a gente tem acompanhado de perto, desde o primeiro dia que a nossa equipe chegou aqui em Aruanã, eles estão trabalhando muito com a orientação aos banhistas, aos turistas, tanto aqui em terra, como também na água e nas praias. Eu mesmo presenciei no sábado um trabalho intenso dos bombeiros, justamente para evitar esse tipo de acidente, que infelizmente acabou acontecendo ontem. Estão trabalhando as buscas, como nós falamos. Elas se encerraram por enquanto, por agora, as equipes devem voltar daqui a pouco para a água de novo, para tentar localizar esse barqueiro. Nós vamos continuar acompanhando, e a cada momento a gente vai trazer a atualização aqui dentro do Balanço Geral. Oloares. Obrigado, Fred. Só lembrando que é um trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, Marinha e também o Batalhão Ambiental, também participando dessas buscas, e fica a orientação e o alerta para as pessoas que estão aí. Gente, só lembrando, quando a gente fala de colete, tem que travar todas as travazinhas, tem que estar apertado, porque senão o colete vai sair por cima. Não adianta colocar colete de adulto em criança, não adianta colocar um colete grande para uma pessoa magrinha. Então, tem ali, gente, que colocar, ajustar direitinho para evitar esse tipo de situação. Obrigado, Fred. Capitão, muito obrigado aqui. Parabéns pelo trabalho. A gente continua acompanhando e fico alerta para você que está indo aí para o Araguaio, para qualquer outro local turístico em Goiás. A gente quer trazer só notícias boas e imagens bonitas para você.